Quem foi que passou nesse mundo E pregou a verdade Plantou a semente da felicidade E orava por nós Até mesmo na cruz Quem foi que nos deu com a vida O caminho do céu O seu sacrifício rasgou o véu Que nos separava da presença de Deus Não precisou de TV Nem de rádio ou jornal Mas no show dessa vida Ele é o principal Conquistou multidões Com a força do amor Mesmo cansado e ferido Jamais blasfemou Foi réu sem pecado Sorriu, perdoou Para um mundo sem rumo O caminho mostrou Quem é que vai voltar lá no céu E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toca em mim No meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Do meu coração Um altar Que pulsa em renúncia Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Meu Jesus Quem é que vai voltar lá do céu E todos verão E todos verão sua luz É o rei que se chama Jesus Toca em mim No meu coração Com tua mão ferida na cruz Nos momentos escuros da vida Me ilumina com tua luz Faz de mim Do meu coração O altar Que pulsa e reduz Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Meu Jesus Pra que eu tenha A força do amor Que é o Senhor Meu Jesus A força do amor 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 O que é isso?